1 Samuel 23 Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor. — Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu. — Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram. — Aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. — Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimelec, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saúl que Davi tinha ido a Keila e ele disse. — Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saúl convocou todo o seu exército para a batalha para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saúl tramava atacá-lo, disse a Abiatar. — Traga o colete sacerdotal. Então orou. — Ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saúl planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saúl virá de fato conforme teu servo ouviu? — Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, — Ele virá. E Davi, novamente, perguntou, — Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saúl? E o Senhor respondeu, — Entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de seiscentos, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saúl que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saúl o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oresa, no deserto de Zife, soube que Saúl tinha saído para matá-lo. E Jônatas, filho de Saúl, foi falar com ele em Oresa e o ajudou a encontrar forças em Deus. — Não tenha medo, — disse ele. — Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jônatas foi para casa, mas Davi ficou em Oresa. Alguns Zifeus foram dizer a Saúl em Gibeá. Davi está se escondendo entre nós, nas fortalezas de Oresa, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saúl respondeu, — O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife, antes de Saúl. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saúl e seus soldados saíram e começaram a busca, e, ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saúl foi para lá, em perseguição a Davi. Saúl ia por um lado da montanha e, pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saúl. Quando Saúl e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saúl. Venha depressa! Os filisteus estão atacando Israel. Então, Saúl interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso, chamam esse lugar Selá-Ramalekote, que significa rocha da separação. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi.